No ar a partir de agora, Resenha da Grande. Você vai acompanhar um bate-papo descontraído e reverente com a nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande. Você por dentro de todos os esportes. Muito boa tarde, estamos chegando aqui na 92.1 em nossas plataformas digitais com o nosso Resenha da Grande, o programa de esportes da 92 para os nossos canais no YouTube e também no Facebook. A você que está conosco aí no nosso canal no Facebook, é importante você curtir, você marcar, compartilhar com seus amigos o nosso programa para que a gente possa, claro, sem dúvida nenhuma, ter esse alcance significativo em nossa plataforma digital. Para você que está conosco em nosso canal no YouTube, deixe aí o seu like, ative aí o sininho de notificações. Toda vez que nós começarmos o nosso programa, você recebe uma mensagem, acompanha o programa ao vivo aqui com a gente e não perde um momento sequer do nosso programa. Mas, claro, você também pode se inscrever aí no nosso canal. Você se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Esse vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos os assuntos do setor esportivo que a gente traz nesse bate-papo, nessa resenha, como o próprio nome do programa diz, que nós vamos ter agora nessa próxima meia hora. E hoje nós vamos falar de uma modalidade que vem crescendo bastante no estádio de Mato Grosso do Sul, sobretudo na cidade de Dourados, vem ganhando cada vez mais adeptos. E neste momento de pandemia, até a gente vai abordar sobre isso aqui durante o programa, é um dos esportes mais seguros para serem praticados, mesmo a gente vivendo com esse momento restritivo que estamos tendo da prática da modalidade esportiva. E para isso, nós vamos falar do tênis em termos de categorias de base, ou na sua base propriamente dita, nas escolinhas que ensinam essa modalidade aqui na cidade de Dourados. E, claro, estou falando da escolinha Fair Play, que é comandada pelo professor Celso Pinheiro de Souza, que está aqui conosco, vai participar do programa com a gente, vai falar um pouquinho do trabalho da escola, dos projetos sociais, dos efeitos desta pandemia também nessa modalidade esportiva. Enfim, a gente vai resenhar com ele aqui nesta tarde especial de quarta-feira. Professor Celso, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, tudo bom? Paulo, a satisfação está aqui mais uma vez para poder falar do nosso esporte querido, o tênis. E, sobretudo, um momento diferente, né, professor? A gente tem passado esse... Aliás, até o começo com o senhor falando sobre o seguinte, nós estamos numa pandemia, no meio de uma pandemia, as atividades esportivas acabaram sendo paralisadas, tiveram um impacto muito significativo. Para vocês da escolinha Fair Play e para o tênis, de uma forma em geral, quais foram os principais pontos que essa pandemia acabou afetando? Então, no começo, a pandemia, ela deu um sustento em todo mundo e, com o tempo, o pessoal foi observando que a pandemia em si, ela tinha algumas categorias esportivas que poderiam ser praticadas, né, e o tênis, pelo fato de não ter contato, a pessoa usar o próprio implemento, o distanciamento ser muito grande, porque é uma quadra de 700 metros para, no máximo, quatro pessoas jogarem, né, e a maioria joga individual. Fez do nosso esporte, tênis, como um dos melhores esportes a ser praticado durante a pandemia em função da segurança. E, com isso, teve procuras, tanto aquelas pessoas que tinham parado de jogar tênis como iniciantes. Para nós, nós tivemos um sucesso aí de aumento de 50% de procura. É, isso é interessante, né, ou seja, as pessoas vão tentando se adaptar diante de uma nova realidade, de um novo momento. Agora, claro, a gente vai contar um pouquinho dessa história, dessa escola de tênis. O senhor já esteve aqui em outra oportunidade com a gente, mas é sempre bom a gente repetir. Eu gostaria que o senhor falasse de há quanto tempo a Fair Play está em atividade aqui na Cidade Dourados e de onde veio essa ideia de abrir uma escolinha de tênis. já visto que não é um esporte tão popular, vamos dizer assim, no nosso país e aqui no estádio de Mato Grosso do Sul. É, na verdade, sim. Vai fazer 20 anos que eu já estou em Dourados e eu trabalhava nos clubes. E sempre a gente tem aquela vontade de ter o seu próprio espaço. Daí, deu tudo certo, conseguimos fazer um investimento, compramos a área, montamos a quadra. Isso faz 10 anos, nós estamos comemorando esse ano 10 anos, né, são duas quadras profissionais, quadras de cyber, de baixo impacto. Daí aquilo, com o tempo a gente conseguiu reestruturar e hoje nós temos até uma quadra coberta, né, para ajudar em relação a sol e estamos fazendo os fechamentos para poder jogar com chuva também, né. Mas é... Eu sempre dei aula de tênis, então, para mim, é sempre bom trabalhar no seu próprio espaço, né. Você falou agora há pouco, nesse momento de pandemia, de muitas pessoas que acabaram procurando, voltando, pessoas que já tinham feito aula, tinham parado, outros novatos também iniciando. Lá quando o senhor iniciou esse projeto, lá 10 anos atrás, claro que o senhor tinha um público, mas não era tão significativo. A demanda, a procura, ela aumentou gradativamente, mais pessoas passaram a estar interessadas no tênis a partir do momento que tinha escolinha à disposição? É, na verdade, assim, é... O tênis, como todo esporte, ele tem sua onda, né. E eu já tive, no passado, uma onda ainda maior, né. Eu já tive sozinho, com mais um auxiliar na cidade, eu já tive 118 alunos sozinho, né. A diferença é que hoje a gente tem mais quadras na cidade, tem mais professores, tem mais gente jogando, tem mais gente falando de tênis, né. Então, assim, quando a gente fala assim, ah, teve a procura a mais? Teve, realmente teve, né. Não que em outros anos não teve procura, né. Só que teve uma aceleração muito grande nos últimos quatro meses, assim, de... Sim. Muita procura. Agora, professora, vou repetir ao senhor uma pergunta que eu fiz quando o senhor esteve aqui numa outra oportunidade, que é bastante interessante a gente colocar isso até me surpreendo de forma positiva quando o senhor fala que tem mais quadras, tem mais gente jogando, porque o tênis, até pouco tempo atrás, ele era visto como um esporte de elite, pelo seu custo e até pela dificuldade que você tinha de se encontrar quadras. O senhor falou que veio de trabalhos que realizavam em clubes. Antes você só tinha notícias de quadras em clubes, ou seja, só podia ser utilizado quem era sócio desse clube, ou seja, você já restringia a participação popular. Isso hoje faz parte do passado? Já não existe mais essa mítica? O tênis já é um esporte popular, vamos dizer assim? É, na verdade, sim. O tênis, ele... O tênis é como qualquer outro esporte, né. O pessoal rotula que o tênis é caro. Então, assim, na verdade, todo esporte, ele vai ter, sim, o material. Que se você for jogar basquete e falar assim, ah, eu estou jogando basquete, eu quero o tênis do Jordan. Você vai pagar uma fortuna no tênis do Jordan. Ah, eu quero praticar tal esporte, eu quero aquele implemento daquele... Sim, sim. Daí vai ser caro. Então, o que é complicado é isso que você comentou, assim. O acesso às quadras, ainda, a pessoa, ela precisa ser sócia do clube, ela precisa se alocar uma quadra ou ela precisa ser dona de lote de condomínio. Sim. Tá? Diferentemente, por exemplo, de outros lugares, que nem eu visitei a Argentina em março e vi lá vários parques com várias quadras, pagava-se menos de cinco reais para entrar nesses parques, né? Claro que isso daí é a política local em desenvolvimento do esporte. Aqui tem outros esportes, tem outras atividades. Mas, se tratando de investimento, eu ainda acho que nos últimos 20 anos barateou demais jogar tênis. Sim. Só que, claro que, que nem eu comentei, se você for querer comprar a raquete do... Material de lente, né? Do Nadal, do Fedra, a raquete do momento, você vai pagar caro. Sim. Mas, nós temos o mercado de usado, que a pessoa vai lá, consegue comprar uma raquete mais barata. Então, as diversas marcas que o mercado também oferece, né? Isso. Na verdade, sim. Depois do Guga, veio muitas empresas para o Brasil e, assim, conseguiu abrir outro leque. Um leque maior de produto e, com isso... A concorrência tem preço menor também. Tem preço menor. Que vai muito pela qualidade daquilo que o senhor falou, dependendo dessa marca, como é qualquer outro material esportivo também. Isso, isso. Claro que, ah, é caro para jogar tênis? É caro, porque é diferenciado. Sim. Mas, tem outros esportes que ainda... Bacana. É mais caro ainda. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre os projetos sociais que a Escolinha tem sempre implementado e foi uma das pioneiras nesse sentido. Mas, como a gente está falando agora dessa questão custo e material, gostaria que o senhor desse um exemplo aí do kit básico. Por exemplo, o aluno que vai hoje jogar tênis ou, não provavelmente o aluno lá da Escolinha, mas aquele que se interessa em praticar tênis. O que ele precisa, basicamente, ter em termos de materiais? Então, assim, para a pessoa ir jogar tênis fora da academia, vamos dizer assim, ela vai comprar uma raquete e três bolinhas. Raquete no mercado de usada, você acha ela a partir de R$ 150, R$ 200, raquete boas, que lá no... Que a gente fala que é o chevetinho do passado. E um tênis do lado liso. A pessoa se assusta, um tênis para tênis. Hoje a gente acha tênis para jogar tênis a partir de R$ 150, tênis bom, tênis wheels, tênis fila. E a pessoa vai com a roupa que ele tem, a bermuda, a camiseta. Sim, é o mais confortável possível para a prática daquele esporte, que é o que se recomenda com toda certeza. É interessante a gente destacar que, por exemplo, diferentemente de algumas outras situações, o tênis ele exige, e até ele é bom, que ele é um esporte, apesar de ele jogar de forma individual na quadra, ou até de duplas, como é o caso, mas ele exige ter sempre a participação de pelo menos mais uma pessoa. Essa interação também é bastante interessante, principalmente de uma escolinha, lá na base, da criança, de criar essa relação de competitividade também, né, professor? Isso, o tênis, assim, o tênis quando foi inventado, ele foi inventado para adulto. A raquete, pesada, mas nunca solitário, sempre individual, um contra um ou em dupla, né, isso no formato oficial. Já para a recriação, para a entrada no esporte, daí tem toda a adaptação para... Sim, pode ser adaptação ou variações. Isso. Hoje na sua escolinha, e normalmente em alguns esportes, tem predominância por categorias, às vezes o masculino ele é mais presente, outro o feminino. No tênis, lá na sua escola, o que predomina mais? Ou existe uma igualdade mais meninos, mais meninas? Como é que fica essa situação na sua escola? Então, na atualidade está assim, a gente tem um público mais adulto. Sim. Hoje em função de distância, tempo e tudo mais, a criançada tem estudado o dia inteiro. Temos crianças? Temos, mas a maioria mesmo que está buscando são os adultos. Sim. No passado, quando a gente estava dentro do clube, já tinha um público mais de crianças, era o inverso. Agora, o público feminino, ele tem aumentado muito. Tem grupo de meninas, tem ranking de meninas, tem grupo que tem a duplada das meninas, mas claro que é regionalizado. Cada clube, cada local tem o seu. Dentro da academia, ela está mais voltada para aula e treinamento. Sim, bacana. Muito bem, esse é o nosso Resenha da Grande, desta quarta-feira, hoje falando um pouquinho de tênis, lá na base, ou seja, na escola que ensina você a dar os primeiros passos, seja para você jogar de forma recreativa, competitiva. Já a gente vai falar sobre ranking também, como está essa questão das competições no estado de Mato Grosso do Sul, na nossa região, participação também da Fair Play em cima disso e dos seus alunos lá. Nós estamos aqui com o nosso Resenha da Grande. Para você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você curtir, compartilhar, marcar os seus amigos para divulgar aqui o nosso programa. E claro, a você que está conosco em nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like aí, é importante você também ativar o sininho de notificações. E claro, quero você inscrito aqui no nosso canal. Basta você dar um clique aí, se inscrever no nosso canal e, consequentemente, vai acessar a playlist completa com todos os programas Resenha da Grande que já foram ao ar desde a sua primeira edição. Isso vai ficar aí à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e, claro, poder compartilhar com seus amigos. Então, você é o nosso convidado especial a fazer parte aí do nosso canal, seja um dos inscritos aqui na Grande FM, nossas plataformas digitais. Estamos conversando com o professor Celso Pinheiro aqui, falando a respeito de tênis da Escolinha Fair Play, o projeto do tênis de uma forma geral e, especificamente, sobre o trabalho que ele desenvolve ali na sua academia, na sua escola. Para desenvolver esse trabalho, professor, que o senhor faz ali junto à Fair Play, claro, o senhor falou um pouquinho já por alto, mas exige investimento. O senhor falou, ó, desde o início, aquisição do terreno, depois a colocação da quadra, agora essa boa notícia também dessa quadra coberta, ou seja, essa melhora na qualidade também do que você vai colocar à disposição para os alunos, para os interessados do tênis, também é importante desse processo, né? Isso. A gente sempre trabalhou pensando em ter a melhor quadra, as melhores raquetes para cada faixa etária, tamanho, peso, ter bolas boas, ter a disposição, material fardo. Daí nós, depois fizemos um prédio simples, com a cantina, com banheiro, com amor xarifado. Daí, isso foi em 2011. Em 2016, a gente conseguiu fazer uma área maior, né? Que três banheiros, banheiro para deficiente, fraudário. Daí já mudou um pouquinho a estrutura da academia, que fez um pouco mais de sombra. Aquele acompanhante já consegue ficar numa área mais interessante. E a gente conseguiu, mesmo durante a pandemia, investir nessa quadra coberta, primeiramente pensando em trazer esse público, criança, adulto e mulheres, para jogar tênis durante o dia. E você também ganha a opção de, por exemplo, às vezes as pessoas deixavam de fazer exatamente por determinados horários, por conta ou do calor ou por conta das chuvas. E com essas melhorias, você abre essa possibilidade desses horários estarem disponíveis também, né? Isso. Nesse primeiro momento, a gente, primeiramente, resolveu um problema do sol. Sim. Como nós temos ainda fechamentos laterais, vai demorar um pouco para fechar, né? A gente ainda não resolveu o problema da chuva, mas o sol já diminuiu bastante, já oferece uma qualidade bem diferente, né? Essa semana que os alunos participaram de aulas na quadra coberta e até do lado, que tem bastante sombra, já tiveram desempenho, já ficaram mais tempo batendo na bola sem parar, sem aquela cansada, né? Sim. Sim, até por conta do nosso clima aqui, que ele é bastante rigoroso em termos de calor também. O professor, eu sei que o senhor, desde o princípio, quando se propôs a colocar essa escola à disposição da Cidade Dourados, o senhor também pensou naquelas pessoas que, por alguma razão, não tinham condições financeiras de praticar, de conhecer o tênis. E por isso, tem projetos importantes, projetos sociais que são desenvolvidos através da sua escola. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Então, a gente sempre foi agraciado com projetos sociais, através do Ministério Público, através da Vara de Execução Penal, né? Onde é destinado uma verba para a gente trabalhar com crianças que estão dentro da escola, né? Para cobrar a nota e oferecer para a criança ou adolescente, naquela fecha etária, de 10 a 15 anos, para praticar o esporte, vivenciar o esporte. Esse ano, em função da pandemia, o tênis na escola, que é um projeto maior, a gente vai, capta a criança na escola e depois, dependendo da distância que ele mora da Fair Play, a gente consegue trazê-lo para o projeto da Fair Play, que são dois projetos. Tem o projeto dentro da escola, que é ministrado dentro da escola, e tem o projeto da Fair Play. O projeto dentro da escola, esse ano, ficou parado. Não tivemos aulas? Não tivemos aulas, tal. Vamos ver se ano que vem a gente consegue. Daí, o projeto da Fair Play, o juiz da Vara Criminal, ele conseguiu liberar o segundo semestre em função do esporte ser seguro. Espaço aberto, a molecada usando máscara, álcool em gel e, principalmente, esporte individual ao ar livre. Que bacana. Então, nós conseguimos desenvolver nos últimos cinco meses o projeto, o projeto até acaba essa semana, para a renovação do ano que vem. E a gente, durante esse período aí do projeto social, a gente conseguiu fazer as crianças criar hábitos de fazer exercício físico, de poder aprender um novo esporte. Exatamente. Esse que é o ponto principal, aprender um novo esporte, entender um pouquinho mais das regras, que muita gente desconhece isso. Agora, para desenvolver um trabalho como esse, um projeto como esse, certamente o senhor não trabalha sozinho. O senhor tem uma equipe de colaboradores. Quem são esses seus colaboradores e seus parceiros do dia a dia? Então, no meu caso tem o Felipe. O Felipe é um menino vindo do projeto social, dos primeiros projetos sociais da escola, da Tênis na Escola. E hoje ele faz faculdade, é um menino que já está há muito tempo com a gente na casa, faz dez anos que ele está na casa. Ele cresceu, ele não saiu, desde quando ele entrou no projeto ele ficou. Ficou e tá. A gente foi peneirando e encontrei um. Daí agora tem mais um rapazinho que durante o tempo de projeto social ele fica um pouquinho mais lá, porque ele já joga um pouquinho mais. Sim. E ele é um colaborador também. Que bacana. Ou seja, dá oportunidade também para essas pessoas que fazem parte do projeto também interar e ir mais adentro, mais a fundo dentro dessa questão. Vamos falar um pouquinho de competições. O senhor falou aí de, já existem hoje na Cidade Dourado outras quadras, tem mais gente praticando. A gente quando olha para o estado de Mato Grosso do Sul, a gente não enxerga uma grande competição de tênis. Como é que está nesse sentido de competições para esses alunos? Porque muito aluno quer competir, alguns apenas por lazer, mas alguns querem competir. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e do ranking também do tênis aqui no nosso estado. Então, falando de quadra, o número hoje de quadra de tênis na cidade está chegando a quase 40 quadras. Sim. E daí com isso aumentou o número de praticantes. E esses praticantes não querem só bater a bolinha, eles querem competir. E daí há dois anos e dois meses, três meses atrás, nós conseguimos implantar um ranking municipal. Ele é totalmente digital, onde o jogador recebe um desafio por semana, faz o jogo onde ele quer, na quadra que ele tem acesso. Isso daí já diminui o custo. E esse ranking, ele é dividido em masculino e feminino, sendo duas classes femininas e cinco no masculino. Nós temos pessoas jogando o ranking masculino de 10 a 65 anos. E no feminino, nós temos de 9 a 60 anos, mais ou menos. Então, a faixa etária é bem diferente. E é interessante estabelecer esse ranking que coloca para quem gosta um pouco mais de competição, de estar brigando por essas melhores posições, estarem sempre em atividade também. Consequentemente, o esporte vem crescendo, né? Isso. Atualmente, nós temos ativos 130 pessoas jogando o ranking. Esse número já foi maior? Já foi maior. Mas a pandemia fez muita gente se afastar da quadra para se isolar. Sem contar que algumas dessas quadras, às vezes, estão em parques que, por conta da pandemia, acabaram sendo fechados e desativados. Então, é importante que, nesse momento de pandemia, eu acho que o número que o senhor traz aí, pensando na cidade de Dourados, para mim, é um número muito bom. Eu acho que para um esporte que não é tão popular assim. Então, eu acho que isso é fantástico. Agora, falando um pouquinho, vamos pensar, olhar um pouco para frente. A gente já falou aqui um pouco da pandemia, o que ela afetou e essas situações todas. A Fair Play, olhando para 2021, olhando para o futuro, o que a Fair Play planeja ou tem em mente em termos de projetos para o ano que vem? Então, nós temos dois projetos que foram protocolados para iniciar, na verdade, 2020, que foi protelado para 2021, que é o Tênis na Escola e o Tênis da Fair Play, isso na cidade de Dourados. Nós temos também, na cidade de Itaporã, o projeto em duas escolas, que vai ser ampliado para três escolas, que também está na mesma situação. Corre. A ideia é atender na Fair Play 40 crianças e 80 crianças na escola. Sim. Ou seja, é um número significativo. Isso tudo vai passar exatamente pelas questões sanitárias que nós estamos. A saída deste momento, eu acho que é um momento de pensar positivo, né, professor? Nós vamos ter um ano melhor. Eu acho que esse ano de 2020 foi um ano atípico, um ano realmente para deixar muitas lições e, sobretudo, o esporte, que a gente fala sempre do esporte. Quando se fala de esporte, é relacionado à área da saúde. Eu acho que é fundamental e, talvez, o principal objetivo é que você possa ter os alunos lá à disposição para dar aulas, né? Sim, sim, sim. O Tênis na Escola foi muito prejudicado, né? Mas o Tênis na Fair Play, ele conseguiu dar a sua rebolada e trazer várias crianças, né? Tanto a criancinha mais nova dessa vez, que foi a partir do sete que nós conseguimos trazer. Sete, oito, nove e dez. Que vai ser o futuro, né? Sim, sim. É porque a gente fala aí, às vezes, o brasileiro tem o costume apenas de cobrar por resultado, né, professor? E aí fica difícil. Se você olha hoje, por exemplo, desde o Guga, talvez a gente tenha tido o Belut como o principal nome. Nós temos agora, às vezes, um destaque no Duplas, mas de forma individual, o Belut também tenha sido o grande destaque do Tênis. E aí vai se parando, a gente vai perdendo essas grandes diferenças. Ou seja, esse investimento que o senhor tem, a sua parcela de contribuição feita na base, de ensinar mais pessoas, de popularizar o esporte, vai fazer com que a gente, daqui a pouco, possa ter um novo Guga, que a gente possa ter alguém verdadeiramente competindo em grandes lentes, né? Então, a gente observa que Dourados já teve várias crianças que cresceu, virou adolescente, que eram meninos muito talentosos. Hoje tem um menino que era daqui, que está em Curitiba, que ele é um dos destaques do tênis brasileiro. Menino forte, menino alto, e está num centro de excelência lá, que também é um instituto voltado para o social, que está entre os melhores do Brasil aí, e bem provável que vai participar da equipe olímpica. Olímpica, né? Entendeu? Ou seja, eu acho, eu vejo, eu enxergo sempre esse trabalho feito pelo senhor e por outras, como o senhor citou aí agora, também de fora aqui do estado, com fundamentais, e é o que tem mantido vivo essas modalidades esportivas. Porque é um país em que tem o destaque principal, o futebol, e eu acompanho muito o futebol, e acho que realmente o futebol, ele é o carro-chefe do esporte no Brasil, mas nós temos tantos outros talentos, em tantas outras modalidades, que às vezes precisam apenas de oportunidades. Infelizmente, a gente tem visto muito poucas oportunidades para essas pessoas. Agora, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua escola, o seu trabalho, saber como é que funciona, enfim, quer conhecer a Fair Play e o trabalho do professor Celso? Quais são os contatos? Onde a pessoa deve procurar? Então, a Academia Fair Play, ela fica localizada na região do HU, perto do Clube Indaiá. Ela funciona diariamente, de segunda a sábado, das seis da manhã às dez da noite. Nós atendemos tanto aula individual, aula em dupla, para casal, em trio, quatro pessoas. Nós atendemos, na fase de projeto social, as escolas, que a gente direciona os convites. Sim. E para a pessoa adentrar o esporte, ela não precisa comprar nada. Ela, a Fair Play oferece a raquete, a bolinha, para ela poder, primeiro, vivenciar o esporte, para depois... Saber se é aquele remédio que ela quer. Isso, para depois direcionar daquele jeito. Você vai comprar um equipamento usado, novo. Sim. Aí você vai se adaptando de acordo com a tua vontade e necessidade. Isso, né? Daí a gente atende diariamente. Sim. Pode também ter contato através das plataformas digitais, acha lá a Escola Fair Play de Tênis, Facebook, na internet, é fácil de encontrar também. Isso, fácil. Ou então pelo WhatsApp, pelo telefone 984060399. Bacana. Para poder fazer uma visita, agendar uma aula experimental. Isso é bacana, você conhecer o projeto. Porque às vezes você escuta a gente falar e assiste a gente falando aqui e não conhece a grandiosidade, tive já a oportunidade de passar por lá. É realmente uma estrutura bacana, muito bem localizada na cidade de Dourados. Eu tenho certeza que você vai gostar se você for lá conhecer. Professor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa e nós estamos hoje, na verdade, até inclusive é o último programa da temporada 2020 aqui do nosso Resenha da Grande e aí de forma especial fechando falando de tênis. E eu gostaria que o senhor deixasse também a sua mensagem de final de ano para os seus alunos, para os seus colaboradores lá da escola, para os amantes do tênis, da cidade de Dourados, do país como um todo que estão nos assistindo nesse momento. E a gente está sempre nessa expectativa de um 2021 melhor. Sua mensagem de final de ano para quem nos assiste. Pessoal, então eu queria agradecer a todo mundo. 2020 foi um ano atípico, porém bem movimentado em nossas quadras. A gente conseguiu atingir alguns objetivos. Nós temos alguns professores também na cidade que ajudam também no ranking, que motivam os seus professores. Então eu queria mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os professores, para todos os jogadores, alunos, familiares, patrocinadores. E que em 2021 nós estaremos lá no mesmo local batendo nossa bolinha. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que você que ainda não conhece, quer conhecer um pouquinho mais do tênis, procure lá o professor Celso. Você não vai se arrepender com toda certeza. É um ótimo profissional e tenho certeza uma ótima estrutura à sua disposição. Professor, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Sabe que aqui está sempre de portas abertas para falar do tênis, para falar do esporte. A Grande FM está sempre como parceria com vocês. Muito obrigado. Muito bem. Vamos fechando aqui o nosso Resenha da Grande desta quarta-feira. Aliás, fechando o Resenha da Grande desta temporada 2020. Mas claro, no início do mês de janeiro nós estaremos de volta já com toda a expectativa com relação ao ano novo do mundo dos esportes para falar de várias modalidades. Então eu quero agradecer aqui ao longo deste ano a todos os nossos convidados que estiveram aqui falando das suas modalidades, das suas competições. Então um grande abraço e muito obrigado a cada um de vocês. Agradecer também a quem esteve aqui conosco no nosso programa nesta apresentação. Estive sempre aqui também junto em algumas oportunidades. o Daniel Santos, a coordenação geral do Mauro Alcântara, sempre com os trabalhos técnicos do Eder Jofre. A todos vocês um ótimo final de ano de 2020 e que 2021 venha com muita saúde, venha com muita prosperidade para todos nós. Esperamos vocês novamente no ano de 2021 e claro, sempre com a gente aqui nas nossas plataformas digitais. No Facebook, é importante você curtir e compartilhar com seus amigos. Aqui no nosso canal no YouTube, curta, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, e se inscreva no nosso canal, com toda certeza, muita coisa boa, virá pela frente, muitas novidades para o ano de 2021. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou Resenha da Grande, um bate-papo descontraído e irreverente com nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande, você por dentro de todos os esportes. Resenha da Grande, você por dentro de todos os esportivos.